Fala galera, antes de começar o vídeo aqui, eu pedi pra vocês passarem lá no canal do Passa de Bal Porque o cara tá fazendo um conteúdo muito maneiro, mano E ele é meu novo Thumb Maker, então Eu recomendo muito o canal dele, mano Primeiro o link é na descrição aí Tem vários gameplays de Rumor Estratum do PSP, mano Então eu tô vendo que ele tá fazendo uma série lá Muito daorinha de youtubers ali, né De legendes youtubers E tá ficando daorinha Então, mano, passa no canal dele Que é sucesso, beleza? Dá uma força pro cara lá Fala galera, tranquilo Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui Em seguida galera, estamos de volta aqui na Master League Do One Apet 2008, mano E vou mandar continuidade A nossa série aqui Na Master League, na segunda divisão E como vocês viram no último vídeo, mano Ganhamos aí O Figueirense por 3x2, foi um jogaço Um jogo difícil pra caramba Nós conseguimos a vitória tranquilamente, mano E a gente vai enfrentar o Santa Cruz, Vitória e Bahia, mano Creio que será jogaço, mano E no próximo vídeo Já tem Copa aí da segunda divisão Contra o Vitória, beleza? Vai ser um grande jogo, mano Grande jogo Espero eu, vão ser dois grandes jogos, né Que no caso tem jogo de ida e jogo Jogo de volta também E só esperem pra ver, mano Só esperem pra ver que vai ser um jogo, mano Bom, bora lá então, mano Partiu aí O jogo contra o Santa Cruz Fora de casa, mano Robina brilhando, mano Robina simplesmente brilhando Por enquanto até agora E carregando o time, mano Nas costas Fez dois gols aí Colaborou muito pra vitória, mano Não podemos deixar o Souza de fora também Pra conquistar a vitória passada O que lhe ajudou muito, mano Bom, bora lá então, mano Acho que eu vou deixar o time assim mesmo Pra todo mundo que já tinha boa Não tem ninguém que já tinha ruim Vou deixar o time assim mesmo Vamos ver, cara Vamos ver como o time vai se comportar agora Com o time todo titular Não teve nem cena de entrada E bora lá então, mano Partiu Flamengo aí Temporada 2008, mano Olha o passe pro Bina Olha só, mano Batei de primeiro O cara tirou na hora H, mano No fio da Navarra No pau da goiaba Recebe na lateral Mandou pra frente Olha só o passe Rafael Rabelo Não tem pedido A posição legal Gol do Santa Cruz, mano Rafael Rabelo Nossa, podia jurar Que é impedido, mano Mas É só impressão minha Que tá aí Caraca, belo passo E eu viajei ali com a defesa Fiz, eu tentei fazer a linha burra Mas não deu certo, mano Tá aí Gol do Rafael Rabelo 1x0 Santa Cruz Passou o Caliço pro Renato Augusto Bateu de fora da área Bateu de chapa Fraquinho Olha o passo pro Caliço Paraíba Com o perigo, mano Olha o Santa Cruz chegando, mano Firme, hein A defesa do Anu Mori de novo Olha ele passa pro Souza De primeira Bateu machucado, mano Sem ângulo Agora do Renato Augusto Pro O Moura cruzou Já não tampulou O Bina não encontrou nada Uma confusão ali Caçação de bola Danada, hein Pode armar o contrapéu O jogador do Renato Augusto Bateu no canto Galera chegando no carrinho A bola bateu no peito do Renato Augusto Virada do Bina Bateu no canto Pancadaça E a bola foi pra fora, mano Virada do Bina, velho, olha só Um drible na vaca Jogada pro Bina Jogou no contrapéu do maluco Caraca, mano Chute O goleiro espalmou Com dificuldade Mas conseguiu Chegar na bola, hein Lá vem mais Flamengo O carrinho do Renato Augusto Falta Achei que o Júnior ia dar nada, né Passa o amarelo pro Jorge É que dá, velho Vamos tentar Renato Augusto de longe Olha só Achou o Bina Passa do Juan Bateu no meio do gol E o goleiro espalmou pra fora, mano Olha só Bela jogada, velho Bela defesa do goleiro O chute do Bina tem colaborado Que é a versão de cabeça Caraca, Flamengo Marretando o tempo inteiro Essa bola não vai, mano Ele era segundo tempo E vamos lá, mano Bola rolando O jogo não pode parar, hein Esses dois são pro Bina De fora da área O Bina, o Bina Tá tentando, mas Nada tá acontecendo Até agora, hein Que passa o Bina pro Souza Batendo no contrapé do goleiro Os trancos e barrão Com ele do Souza, mano Olha só Caraca Aventaram ele, mano Olha só Cruzamento pro Bina Essa bola de vil, não Ah, tá Caraca Esse endereço certo, mano Olha só Cruzamento Meu Deus do céu Vai lá, Bina Vai lá Ibson Cabeça Caraca, mano Mais o Flamengo Mateu de fora da área No meio do gol, mano É pressão do Flamengo Mas a bola não entra, galera Nossa, que passe, velho E passe É gol do Santa Cruz, mano O Rodrigo já segura a vez Que a marcação era dele Ele bobeou, mano E tá aí Rafa o Rabelo de novo Minha burra Tá dando certo não, hein Agora vou colocar o time todo pro ataque Que é o jeito, mano Belo gol de novo Rafael Rabelo Dois gols dele, mano 2 a 0 Coloquei o Diego Tadeira no lugar do Ibson Vou colocar mais atacantes, hein, mano Que é o jeito Pisamento pro Bina de cabeça Dominou na área Essa bola não tá no jeito nenhum O Bina De jeito nenhum, mano Jogou pro Bina Jogo de corpo ali O cara caiu e o Juiz deu falta, mano Essa é uma bela tabelinha Opa, é falta Falta de uma zona perigosa, hein Renato Augusto na bola Bateu Bateu na barreira, mano Ufa, mano Tá difícil, hein, cara Tá difícil Viu que a bola não passa pro gol por nada, mano O Bina levou ali Os 44, mano Agora É grande chance de botar fogo no jogo, hein Renato Augusto Bateu Como que não foi, velho É, Flamengo Hoje não é o dia, hein, cara Ele já terminou o jogo Nossa primeira derrota aqui Na série B, mano É de se preocupar, hein, cara É de se preocupar Porque essa defesa do Flamengo Não tá dando O que deveria O suporte, né Que deveria estar dando, cara E o ataque também, mano Ataque tendo bem, mas Acho que nem vou nem Nem vou colocar a culpa no ataque, não Mas A defesa tá bem ruim, mano O ataque só falta definir mesmo, né Mas que tá conseguindo pressionar Bastante, tá Mas aí o Santa Cruz deu uma aula de como atacar e defender, né, cara Não tem jeito Desde a classificação da UEFA Da UEFA com W, tá Anunciada Estamos aí O antepenúltimo lugar, mano Estamos acima do Wigan Athletic e do Cádiz da Espanha Bom, agora jogo contra o Vitória, mano E com essa derrota, Caimers para Sexta posição, mano Ô louco, hein Fortaleza tá lá com seis É o líder da série B, mano Bom, a gente tem que Entender, né Que esse campeonato é curto, mano Tem apenas sete adversários Então é... Vai ser mais difícil de Tirar eles da nossa reta, né Bom, agora a gente vai lá pro norte, mano Nordeste, né Vamos enfrentar aí o Vitória E vamos jogar pela primeira vez Fora de casa com o uniforme branco aí E vou deixar o time esse mesmo, cara O time... Eu acho que... Ronaldo Angelim Ele pode fazer uma boa estreia, hein, cara Ter mais corrida, né Mas vou deixar no lugar do Rodrigo Vamos ver como ele vai atuar A habilidade dele, ele não é melhor, né Mas, sei lá Às vezes pode se... Pode se sair bem melhor, né Vamos ver Batiu aí Tá um jogo contra a Vitória, mano Passa pro Renato Augusto Bateu de esquerda Olha só, mano Pressionado Olha, o Bina sozinho, mano Mas vai fazer Nossa, dribbou o goleiro Que lindo Golaço, mano O Bina De novo, mano Salvando o Flamengo Que tá aí, mano Abrindo o placar 1 a 0 do Flamengo Nosso primeiro gol fora de casa, velho Tá aí, mano O Bina O Bina é o nome da emoção 1 a 0 Em cima do Vitória, mano Que jogada do Renato Augusto Subindo na área Viu que não tava Cruzou a esteira, cara O Souza tava chegando já, mano Esse é um golaço Renato Augusto tá jogando É uma brincadeira, hein É um cruzamento do Léo Moura pro Souza Sobeu pro Ibson Bateu Saiu o Bina O Bina atrapalhou ali Ronaldo Gelin na bola Atrapalhou ali Boa Ronaldo Gelin tá fazendo Uma recomposição boa, hein Tô gostando mais disso Nele do que do Rodrigo O treinamento do El Moura Pro Souza Tá difícil, hein Essa zaga é baixa, mano Mas tá difícil de cabecear No meio deles ali Ibson de fora da área Turo torto O Bina de fora da área No ângulo Olha só, velho Essa bola não tá entrando, cara Tá difícil Agora sim Souza Caraca Sempre tem mais um, mano Pra cobrir aquele zagueiro que falhou Que não conseguiu pegar a bola Tá difícil, hein Olha só, mano Contra-ataque Ronaldo Gelin, mano Ronaldo Gelin é outra coisa Tô gostando dele ali, hein, cara Renato Augusto de fora da área Pega Souza 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 tá meio morto nesse jogo, hein Cleberson de fora da área Travou Olha só, mano Como que não foi, velho Até travou o jogo Caraca, esse é um golaço Nossa, fora do Cleberson Em falta Pro Vitória, hein Olha o Ramon Bateu de fora da área Claro, né Foi falta Claro que foi fora da área Babim, não tá tá aqui, hein Renato Augusto Boa Esame, Renato Augusto Pro. O Bina só fazer E tá lá, mano O Bina é o nome da emoção 2 gols do Obina mano, 2 a 0, se de um lado, o Santa Cruz faz 2, o atacante deles lá, nosso lado também tem Obina né cara, Obina velho, assistência por Renato Augusto, não pode faltar né cara, 2 a 0, mas esse segundo tempo galera, vocês não vão acreditar mano, é muito difícil ter posse de bola em um jogo de futebol velho, qualquer jogo de futebol que você joga, é difícil ter posse de bola, mano tá 64% de posse de bola para a gente cara, a gente tá jogando como se fosse precisando de resultado, mas a gente não tá precisando, mas é assim mesmo que a gente deve jogar, a todo jogo, qualquer custo mano, 64% de posse de bola, agora já viu né mano, o que esse time vai ser na primeira divisão, vai ser uma coisa de louco, Olha aqui, tentativa de passe, olha o Fabio Luciano, o Juan também tá na área, tem o Jonathan e tá, golaço mano, só trabalhando ali com a bola velho, que toca de bola eu quero ver pegar, mano, o time do Flamengo inteiro subindo cara, como se ele estivesse perdendo o jogo, eu acho que esse estilo de jogo tá muito da hora cara, olha o Fabio Luciano, o Juan também tava ali, lateral esquerdo, mano, defesa subiram, tá muito bom, É que eu não mexi em nada, hein cara, os caras tão pensando sozinhos, e aí mano, primeiro gol do Jonathan, 3x0, olha os caras chegando, Edvaldo, Bruno, acho que é a primeira finalização da vitória no jogo, mano, pra vocês vejam como é que, a gente tá muito, olha só, bem mole, a gente tá muito superior no jogo, né, Boa, o Fabio Luciano, olha só o chute, Adriano, Chica é o imperador, é Misa 7, pô, Angelin, tirou errado, mas veio o Bruno pra fazer defesa, volta Bruno, volta Bruno, não volta Bruno, Boa, a sorte também é que a gente tá em cima do Bruno, né, cara, boa, Bela jogada da vitória, Cusamento do Renato Augusto, pra quem? Aguarda, Hum, cruzou pra trás, Olha o Souza, Quase, O Souza não tá indo muito bem não, Já até, Programei já a substituição dele, Colocar o Diego Tardelli, pra ver como é que vai se comportar, né, Clebson de fora da área, O Jonathan de novo, Tirou o Leo Moura, que tá meio cansado também, E o Ibson, né, E coloquei o Toró, o Luizinho, E o Diego Tardelli, No lugar desses três jogadores aí, Espera que, O Diego Tardelli, olha só, passa, Tá impedido não? Ah tá, Bom, vai entrar então os três, Espero que faça, Uma diferença, Porque o Diego Tardelli, Pelo que eu vi no último jogo, Por mais que a gente não tenha, Ganhado, Ele fez uma diferença insana, né, O Renato Augusto de fora da, Olha só, Sobou pro Jonathan, Lá no ângulo, Caraca, Isso é um golaço, mano, Beleza era terminar a partida, Mano, eu gostei muito da atuação do time, Muito efetivo, Muita posse de bola, E, Cara, Se continuar assim, mano, O Flamengo tem que acordar só na defesa, Mas o Ronaldo Angelin deu conta ali agora, hein, Obina aí, mano, Belo gol, 3 a 0 foi o resultado final, Nosso primeiro jogo fora de casa, 62% de posse de bola, cara, Muita coisa, hein, O time massacrou, mano, 4 gols do Obina, 13 chutes, 8 foram para o gol, Bom, Obina entrou na classificação, Por artilharia, mano, 4 gols, Em 3 jogos, E o Souza, mano, Por mais que ele não esteja, Fazendo muita coisa em questão de chute, Tá na assistência, né, mano, O Obina, e a terceira dele, Mano, é líder na assistência da série B, mano, E com essa vitória, mano, O Corinthians, Sobe para primeiro lugar, Apenas com 1 ponto de diferença da gente, A gente tá com 7, A gente tá com 6, O Fortaleza caiu, né, mano, Alguma oportunidade de passar eles agora, Esse jogo, Ou até o Corinthians mesmo, Se der mole, Bom, Mas agora o jogo contra o Bahia, E no próximo vídeo, Não perco, galera, Jogo contra o Vitória de novo, Só que pela Copa, A série B, mano, Vai ser um grande confronto, Vambora lá então, mano, Partiu, Bom, o Bahia escreveu no informe do Bahia, De acaso, Acho que é esse aqui, não? Se não me engano, Deixa ele ver com esse daí, A gente joga de branco mesmo, De novo, Vamos voltar pro Nordeste aí, Agora vamos enfrentar o Bahia, Beleza? Bora lá então, mano, Beleza, galera, Bora lá, mano, Eu contra o Bahia, Mais um jogo fora de casa, Aqui no Nordeste, Parece um grande jogo, hein, Não vale nem a pena perguntar qual time tem mais chance de vencer a partida, né? Nossa, cês viram o que o narrador falou, mano, Cês viram o que o narrador falou, né, cara, Olha só o cabeceio, Tá até impedido, Isso que eu estranho, hein, Que a câmera tava acompanhando esquisitamente, Então foi um passe, hein, Opa, falta no Renato Augusto, mano, De novo, hein, Vamo lá, Agora é gol, Agora é gol, mano, E tá lá, Gol, Asso, Do Renato Augusto, De falta, Eu falei que era gol agora, mano, Tá aí, mano, Um a zero em cima do Bahia aqui, Oh, Laço, Olha só, mano, Baita golaço, Tá aí, Um a zero pro Flamengo, Ou de falta, Olaço, Cuidado pro Obina, Bateu dali mesmo, De esquerda, Isolou, mano, Que isso, rapaz, Muito carrinho por trás, Vou te falar, hein, Cartão amarelo, Leio pro, Maluquinha aí, Não dá pra bater direto, Não é mais, Vamos ver o que a gente consegue fazer daqui, Passou o Obina, Cruzamento pra cabecear, E mais com o Souza, Os caras se escondem atrás do, O zagueiro, Para cabecear, Cruzamento pro Souza, Sobeu pro Obina, Souza de novo, De cabeça, Darcy, Pra fazer a defesa, Opa, Depois de muito tempo, Ele marcou uma falta ali, No Obina, velho, Agora de novo Renato Augusto, Bateu ali, Mesmo lugar, Olha só, Velho, Melhor posição pra bater falta dali mesmo, Cara, Renato Augusto, Aproveitando, Mais oportunidade agora, hein, Bela defesa do goleiro, mano, O Biara da defesa de novo, Rodrigo e Fabio Luciano, Erraram no entrosamento ali, Lá vem Bahia, Virou Juan, Pelo jeito o Ronaldo Angelinho vai ter que ser titular mesmo, hein, Estão falhando demais aí, Entrosamento, Fábio Luciano, O Rodrigo, Conversar com eles, mano, Olha só, Ednei, Golaço, mas já tá tudo parado, mano, Agora a linha burra funcionou, Olha só que passe, mano, Bruno, Ainda bem que o Bruno tava ligado, cara, Ih, Passa, hein, Ibsen encheu o pé, Que pancada, mano, Pro golaço, Ibsen é o gol, mano, É o nome da emoção, Que pancada com a assistência do Albina, Que tá meio apagado nesse jogo aí, Nossa, Que pancada, Que pancada, gente, É nem como, né, Como sempre de novo, O Flamengo, Trabalhando sempre a bola ali, Pegando o timing certo pra chutar pro gol, né, mano, Dois a zero, mano, Um show do, Flarcelona, É, o Bira não jogou nada bem hoje, mano, Por isso que vai sair, Aplaudido, né, Por ser baiano, Mas não faz uma boa partida hoje, Olha só, Diogo Tardelli, Olha só, mano, O zagueiro confiou no goleiro, Mas o goleiro não tá preparado pra essa não, Diogo Tardelli foi mais rápido, Grimblou, E fez um belo gol, mano, Acabou de entrar, Primeiro toque na bola, Já fez o gol, Olha só, O zagueiro achando que o goleiro ia pegar a bola, E falhou, mano, Aí, 3 a 0 novamente, Fora de casa, O Flamengo tá brincando, hein, cara, O Flamengo tá brincando, Flarcelona, Olha essa defesa, Olha essa defesa, É esse, mano, Cheirinho de Flamengo 2018, hein, Tá aí, Belo gol, mano, 4 a 0, Nossa mãe, o goleiro até agora, hein, Meio muito forte, Lezard até aí, Terminou a partida, E, Vamos ver se somos líderes agora, Ou se Flamengo subimos para segundo lugar, Mas o que, mano, Que show, mano, Que show do Flamengo, Que show, Sinceramente, O Flamengo tá brincando demais, Olha esse golaço do Renato Augusto, Velho, Belo gol, Beleza grava, Vai começar aí, A série B, A taça, né, Ok, Ó o Ronaldinho aí, Mané, Ó o Ronaldinho aí, Velho, Boatos, Boatos, Que essa foto aí, É um sinal, hein, mano, É um sinal de que o Ronaldinho vai estar, Sendo contratado pelo Flamengo aqui, Nessa Master Liga, mano, O que vocês acharam desse episódio, mano? Eu espero, sinceramente, Que vocês tenham gostado, E, Subimos para segundo lugar, mano, Fortaleza, Ultrapassou o Corinthians, E jogamos o Corinthians pra quarto lugar, E Santa Cruz aí, Logo atrás, Na cola também, Santa Cruz que parece que vai brigar, Bastante, mano, Até porque eles demonstraram ser muito forte, Bom, então é isso galera, Eu vou ficando por aqui, Com essa bela tabela aí, Vou ficando, Esse vídeo por aqui, Espero que vocês tenham gostado, Não esqueça do seu like, mano, Que é muito importante, E seu comentário, Sobre esse episódio, Que eu posso estar fazendo pra melhorar, mano, Então é isso, Valeu, falou, E até a próxima, Fui, Até mais. Tchau, 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 Tchau,